Olá meninas e meninos, voltei com um vídeo que vocês gostam, que é vídeo de kits, tá? Então, aí nós temos aí kit de talher com preço pendente. E aqui nós temos kit de creme pras mãos, R$16,89, presente glamour. E todo mundo gosta desse glamour, né? Bem gostoso. Ó, presente de luções R$19,49. Aqueles kits que nós já vimos na revista de consultor também, né? Vamos ver se tem algumas coisas diferentes aqui. Tem que contabilizar tudo pra ver se compensa. Que bonitinho esse kit de faraway. Aí, kit de paninhos de copa, ó. Praticamente saindo a R$7,00 cada um, né? R$7,00 um pouquinho, né? Não, R$3,00 a R$7,00, R$21,00, isso mesmo. Então, eu acho que o kit de paninhos, embora eles estavam a R$5,99 um dia desse, mas deu falta. Então, muita gente deixou de comprar. Eu, principalmente, queria o vermelho e não tinha. Kit Renew, kit Avon, é, Color Trend. Kit Bebê. Kit 0,15. Por Blanca Noite. Gente, eu não tenho nenhum perfume por Blanca. Acho que eu só tenho a amostra. Aí, dois esmaltes por R$9,98 e você pode comprar ele separado também lá. Eu não sei se esse dourado tem lá, mas tem, o concreto tem. Em outlet. Partiu infantil. Partiu infantil. Adesivinho, ó, que você coloca na canequinha com adesivo, tá vendo? Tipotes. Ó, dois batons mate por R$6,30. Kit batom mate. Bom, se forem os dois, tá muito bom, né? Paleta. Paleta. Então, a questão de ofertas, né? Eu volto a dizer que Avon tá muito ruim. Deixou muito a desejar, principalmente num fim de ano, né? Aí, nessa situação de sair de uma pandemia, eles poderiam ter caprichado nas ofertas para estar incentivando as construtoras a investir, né? Fazer kits e até mesmo se preparar para o próximo ano. Mas, deixaram passar. Tem três delineadores aqui, vamos dar uma olhada nas cores deles. Indisponível. Ainda tem isso ainda. Então, tá, gente? É isso aí. Infelizmente, tá muito ruim. Mas, Deus vai nos ajudar. A gente vai conseguir superar isso, né? E, quem sabe, Avon melhora para nós, hein? Beijinhos, até o próximo.